Todas as grandes civilizações do passado tinham o seu modelo de organização social. E é claro que o antigo Egito não ficou fora disso. O Egito era uma sociedade complexa com uma variedade de grupos sociais distintos, cada um desempenhando papéis específicos na estrutura social. Aqui estão alguns desses principais grupos sociais no antigo Egito na sua ordem decrescente. O faraó que ocupava o topo da hierarquia social no antigo Egito era considerado uma divindade viva. Logo abaixo dele vinha a própria família real, incluindo a esposa principal, seus filhos e parentes próximos. Eles desfrutavam de grande poder e riqueza. Nobreza. Logo abaixo do faraó estavam os nobres, que eram geralmente descendentes de famílias nobres antigas ou aqueles que haviam alcançado status por meio de serviços prestados ao faraó. Eles ocupavam altos cargos no governo, no exército e na religião. Sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis pelos rituais religiosos nos templos. Eles desempenhavam um papel crucial na religião egípcia, que era central para a vida cotidiana e para a estabilidade do próprio Estado. Escribas. Os escribas eram responsáveis pela escrita e pelos registros. Eles trabalhavam nos palácios, templos e outras instituições governamentais, registrando informações, coletando impostos e mantendo os registros da administração. Camponeses e trabalhadores. A maior parte da população egípcia era composta por camponeses e trabalhadores. Eles trabalhavam na agricultura, construção e em outras atividades manuais. Suas vidas eram dedicadas ao trabalho árduo, para sustentar suas próprias famílias e pagar impostos ao governo. Escravos. Embora o conceito de escravidão no Antigo Egito seja complexo e diferente das formas mais brutais encontradas em outras civilizações antigas, havia, sim, pessoas que eram consideradas propriedades de outros e realizavam trabalhos forçados. Muitos deles eram prisioneiros de guerra, condenados por crimes ou pessoas em situação de endividamento. Esses são apenas alguns dos principais grupos sociais do Antigo Egito, e sua posição na sociedade era determinada por uma combinação de nascimento, ocupação e conexão políticas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto